Pedrão, prepara aquele laudo lá que eu te mandei? Você quer ver uma coisa interessante assim, falando do Giniton? Eu também, assim, eu acho que eu nunca cumprimentei o Giniton, eu nunca falei com ele. E o Marquinho, eu conheci o Marquinho uma vez que eu fiz um pedido pra ele e ele não atendeu. Pois é. Fiz um pedido, então assim... Então assim, não tem amizade, entendeu? Não tem amizade nenhuma. Pô, eu já queria trabalhar na DAIS há muito tempo, tinha voltado de uma licença, eu tava cedido no palácio, falei com o pessoal, eu organizei tudo pra ir pra DAIS. Só que quando eu tinha saído da Baixada, eu tinha que voltar pra Baixada, já que eu tava voltando a trabalhar na polícia. E os caras falaram, o Giniton foi o responsável pela Baixada. Aí fui lá tentar desenrolar com ele pra ele me liberar pra eu ir pra DAIS. Aí eu abri a porta e falei, tudo bom? Aí tava ele sentado ali, ele falou comigo assim rapidinho, tudo bom? O Marquinho, posso falar contigo? Aí pedi pra ele, pô Marquinho, você pode me liberar? Eu não queria ir pra Baixada, queria ir pra DAIS, já queira muito tempo. O Marquinho falou assim, pô, não dá pra te liberar não. Você pode até, pô, a gente pode até ver uma... Você pode até escolher a delegacia que você quiser trabalhar aqui na Baixada. Na Baixada, mas não vou te liberar. Pô, eu fiquei chato, falei, pô, o cara não me atendeu. Mas assim, então não tem amizade. Mas tem uma coisa interessante. Quando eu tava vindo pra cá, e eu lia que você mandou aquelas matérias todas pra mim, eu fui lendo tudo ali, né, tentando pesquisar e tal. E comecei a pesquisar com colegas também algumas coisas. Cara, vê essa informação aqui, você viu isso aqui? Cara, aí eu encontrei um negócio muito legal, que foi essa questão que a Polícia Federal alega que o Ginecton obstruiu a investigação. E aí, você tem esse laudo aí pra botar? Olha que coisa interessante, cara. Isso é uma coisa assim que eu achei muito bacana, porque a Marielle, bota aqui... Isso aqui é um laudo da perícia papiloscópica da Polícia Federal. Aham. Tuas tradições na internet. Isso aí foi... Não. Isso aí não é público, isso aí. É público. Graças a Deus. Não, não, não. O negócio é público. Isso aqui é público. O que acontece? O Lessa, parece que ele emparelhou o carro, atirou e saiu. Isso. E caíram alguns estojos ali no chão. A morte da Marielle foi dia 14 de março. Março de 2018. Isso. O Ginecton foi chamado pra trabalhar dia... Ele foi nomeado dia 15. Isso. Mas ele começou a trabalhar efetivamente por quê? Nessa parte inicial foi muito complexa. Porque como era um crime de repercussão internacional, o Ginecton, ele levou muito tempo pra chamar... Porque ele tinha que chamar as pessoas que ele confiava. E uma coisa que ele estabeleceu na época com o Rivaldo, então chefe de polícia civil na época, foi que ele pudesse levar o máximo de policiais da confiança dele. E ele queria trazer uns... Praticamente uns 200 policiais da DH Baixada pra trabalharem com ele na DH Capital. Então ele levou um certo tempo. Vocês sabem que essa coisa... Até sair no boletim da polícia civil, essa coisa toda, demora muito, né? Não, mas olha só que bacana. Mas fala. Ainda esse negócio desse processo de chamar o pessoal, ele já foi meio que adiantando umas coisas. Foi, foi. Olha só. Então dia 15 ele assumiu. Esse relatório... Passa a primeira página só. Acho que tá passando ali. Vai descendo, Pedro. A primeira página aqui, ó. Aos 22 dias do mês de março, ou seja, seis dias depois da morte de Marielle. Foi dia 14, 22. Foi dia 14, 22. Em dois dias de março, na Zé do Rio de Janeiro, em conformidade com a legislação vigente, designado pelo chefe da Delegacia Regional Executiva da Superintendência da Regional do Estado do Rio de Janeiro, papiloscopistas policiais federais Carlos Alves Girelli, Wagner da Vina Cimento, elaboraram o presente laudo a fim de atender a solicitação de apoio técnico feita pelo delegado de polícia de Newton Lages através do ofício sem número expedido pela Delegacia de Homicídios da Capital no dia 16 de março de 2018, dois dias depois do crime. Sim. Referente ao procedimento 901, descrevendo como verdade todas as circunstâncias. Esse Carlos Magno Alves Girelli é um papiloscopista que desenvolveu uma técnica de encontrar digital em estojo. Coisa que os papiloscopistas aqui do Rio de Janeiro entendiam que não dava porque o fragmento, quando a combustão não deixa o fragmento e tal, e esse cara disse que conseguia. Então ele falou, meu irmão, já que tem esse doido lá que fala que ele consegue fazer, esse cara é aquele cara fora da casinha, manda os estojos pra ele. Aquilo ali parece que era o único vestígio do crime. Eram aqueles estojos, só tinha aquele vestígio. E ele entregou aqueles vestígios pra Polícia Federal. Isso. E a única coisa interessante, depois que ele pegou os vestígios, eles não conseguiram pegar a digital completa. Precisa ter 13 pontos pra você conseguir confrontar com o banco de dados. Foi parcial. Então quando tem só um número menor do que 13, você precisa da digital do cara. Ele tá aqui, ele bota a digital e você faz o confronto. Aí olha só a coisa interessante. Vai subindo aí, vai subindo, vai subindo, ele pegou, bota na página 20. Página 20, rapidinho aqui. Aqui ó, página 20. Na página 20, isso aqui foram todas as pessoas que foram confrontadas. Foram 42 pessoas. Entre elas, destaca o número 42, Rony Lessa. Número 38, Maxwell. Maxwell. O Ronald tá aqui no número 18. O Elcio tá aqui no número 38. Isso aqui foram os 40 que foram confrontados com aquela digital. Acho que se você subir um pouquinho mais, tem mais ou menos como é que eu confronto, não tem? Vai subindo ali ó. Não, não, descendo, descendo, desculpa. Desce, desce, desce. Aqui ó, não, aqui ó, tá vendo? Toda coisa de balisca, né? Cara, então assim, Mas só um detalhe, isso foi pedido naquela data, mas foi concluído... Dia 22. Mas já tinha o nome de Rony Lessa, Elcio de Queiroz? Não, desculpa, olha só, isso aqui é o seguinte, ele foi entregue ao laudo. Isso. No laudo, eles viram que olha, não tem 12 pontos de digital, só tem isso aqui. Então à medida que ele ia tendo os suspeitos, ele ia mandando pra eles, para poder fazer o confronto. Então no final do relatório dele, apareceram esses 42. Então se a medida que um descobrindo, tem esse suspeito, pega ele, confronta com a digital, pega esse aqui, confronta com a digital, confronta com a digital. Então ao todo foram... Não, eu só pedi pra você esclarecer isso, que as pessoas não querem... Pô, mas eu tinha... Não, não tinha, não tinha. Pois é, pra eu explicar que não tinha. Na verdade eu encontrei duas coisas, eu encontrei só o laudo sozinho, depois eu encontrei o laudo, eu tinha um laudo com 20 páginas, depois tinha um outro com 58. Eu falei, pô, por que um tem 58 e o outro tem 20, se o laudo tá igual? Aí eu fui vendo, as primeiras 20 páginas são iguais, e aí as outras 20 páginas... Não, vai subindo, desculpa, vai indo pra baixo. Aí o outro, depois que passa aqui o laudo de todos, aí a partir daqui já começa... Já começa a parte nova, Já começa a parte dos exames, ó, dos exames, vai subindo, vai subindo, vai subindo, aí começa, tá vendo, aí vão pegando as pessoas que foram sendo confrontadas, vai subindo, à medida que eles iam descobrindo os, assim, pelos suspeitos. Então assim, é o que o Romulo falou, pô, o cara que quer obstruir uma investigação, ele não vai entregar justamente pra, pra Polícia Federal, os vestígios, pedir a colaboração da Polícia Federal, né? Tchau. Tchau.